Fala galera! Se você está pensando em abrir um negócio, eu vou te ajudar, principalmente para você entender nesse nosso módulo gestão na prática, como gerenciar o seu negócio, como abrir, como fazer cálculos para poder entender se vale ou não vale a pena. Hoje eu vou trabalhar com análise de lucratividade da empresa. Análise de lucratividade, que loucura é essa? Que maluquice é essa, professor? Basicamente é o seguinte, gente, existem negócios que você já tem uma certa facilidade de poder verificar qual é a capacidade máxima da empresa de faturar, qual seria um custo médio e qual seria o possível lucro dessa empresa. Vou falar de uma maneira bem simples e básica sobre esses conceitos. Primeiro conceito, que é importante você ter na sua cabeça, é o conceito de faturamento. Faturamento. O faturamento de uma empresa nada mais é do que o quanto aquela empresa ganha, ou seja, é o resultado positivo, quanto uma empresa ganha. Vamos supor que durante um dia a empresa tenha vendido 10 itens a 1 real. Significa que se ela vendeu 10 itens a 1 real, ela faturou 10 reais. Significa que ela lucrou 10 reais? Não. Por quê? Quem vai trabalhar com a noção de lucro, com a análise do lucro, é quando eu comparo esse faturamento às minhas despesas. As minhas despesas. Isso é um resultado negativo. Quando eu somo, quando eu diminuo, né, o faturamento da despesa, eu vou ter o meu resultado. Eu vou ter aqui o meu resultado. Resultado. Esse resultado, ele pode ser dois. Ele pode ser positivo, ou seja, faturamento maior que despesa, e a isso eu dou o nome de lucro. Prejuízo. Ou ele pode ser negativo. Ou ele pode ser negativo. Quando eu gasto mais do que eu faturo. Eu chamo isso de que, pessoal? Prejuízo. Prejuízo. Certo? Uma empresa está no negativo quando ela está gastando mais do que recebendo. Uma empresa está no positivo quando ela está faturando mais do que ela está gastando. Marco, há alguma forma de eu analisar a capacidade de faturamento da minha empresa? Há. De uma forma bem simples, você consegue, em alguns negócios de forma mais simples, em outros negócios de uma forma um pouco mais complexa, analisar qual que é a capacidade de faturamento máximo da sua empresa, tá?